E aí minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria? Bem-vindo ao canal História Chico Ritz E hoje nós vamos cantar sobre o governo do presidente João Goulart O Ritz do Chico sobre o governo Jango, João Goulart e o golpe militar Já que foi o presidente Jango que no ano de 64 sofreu o golpe militar Naquele momento que deu início ao famoso regime militar no Brasil Então nós vamos cantar sobre o governo do Jango E também sobre o final do governo dele, o momento em que os militares assumem o governo Vamos lá então? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a letra pra você cantar comigo Mais ou menos assim então Eu vou cantar João Goulart é o Jango Vice de Jânio Quase que não assumiu presidência do Brasil Para assumir o angular Tem que aceitar, ele aceita Parlamentarismo O plenicito vem então Maioria vota não Jango vai mandar governar e anunciar suas reformas são de base do plano trienal Agrária e política urbana, tributária e educacional Minha posição vai marchar Família, Deus e liberdade Forajando então Militar vai governar Sessenta e quatro, oitenta e cinco, sempre vou lembrar Eu vou cantar João Goulart é o Jango Vice de Jânio Quase que não assumiu presidência do Brasil Para assumir o angular Tem que aceitar, ele aceita Parlamentarismo O plenicito vem então Maioria vota não Jango vai mandar governar e anunciar suas reformas são de base do plano trienal Agrária e política urbana, tributária e educacional Minha posição vai marchar família, Deus e liberdade Forajando então Militar vai governar Sessenta e quatro, oitenta e cinco, sempre vou lembrar João Goulart Olha minha gente, por hoje é isso então Se você gostou desse hit, não esquece de deixar o seu like e também de compartilhar com seus amigos Se você ainda não é inscrito no nosso canal Claro, se inscreva E também curta a nossa página no Facebook Para ficar sempre atualizado nas novidades do nosso canal Olha minha gente Um grande abraço Tchau, tchau